Você tá falando Rio de Janeiro irmão, o bagulho é doido Rio de Janeiro é terra sem lei né Eu já vi uns bagulho doido no Rio de Janeiro Vai falar que nós aqui em São Paulo é perigoso Mas no Rio de Janeiro o bagulho não tem lei parça Tem mesmo não, tem que acabar o Rio de Janeiro Teve um Corinthians e Vasco que a gente foi de caravana 2015, que o Corinthians foi campeão brasileiro Corinthians e Vasco é o pior jogo Pra você ir de visitante A torcida do Vasco é aliada com a torcida do Palmeiras Os caras odeiam nós E os vascaínos são briguentos pra caralho também Não mano, o bagulho é louco Os caras dão tiro e os caralho Já rolou vários, vários jogos do Corinthians Que foi lá Corinthians e Vasco e rolou tiroteio Tá ligado? O bagulho é Mas acho que tiroteio é coisa de covarde É coisa de covarde, mas sempre rola Ainda mais quando o estádio é no meio da favela Que é o estádio do Vasco, lá a barreira do Vasco São Januário São Januário, o bagulho é sinistro Mano, a gente passou pela, não sei se é a linha vermelha ou a linha amarela Qual que é a mais perigosa? Deve ser a linha vermelha Tem uns barracos, tipo uns Uma areia batida assim Do lado esquerdo da rodovia, não é? Uma parada assim Os caras de fuzil apontando pro alto, velho Onde é que você vê fuzil apontando pro alto aqui em São Paulo Fácil assim, numa rodovia? É difícil, hein? É difícil, tem? Tem, mas é difícil Tem que ser uma quebrada pesada No meio de uma rodovia movimentada Não, não, tem que ser uma quebrada pesada Não, ali na linha vermelha Ali na linha vermelha, ali os caras fazem Eles param os carros pra roubar Os bagulhos lá Rio de Janeiro não é pra amadores, não, cara Rio de Janeiro não fala da louca Tem hora pra passar no lugar Rio de Janeiro o bagulho é louco E a polícia que mais judia é de nós, mano Torcedor É? A do Rio de... A do Rio de Janeiro não fala do Rio de Janeiro A CIDADE NO BRASIL